O acirramento das desigualdades na cidade de São Paulo é marcado por um novo ciclo de especulação imobiliária que expulsa pessoas de baixa renda da região central para garantir a valorização e exploração dos imóveis. Motivada pelo custo elevado dos aluguéis, ocupações espontâneas surgem expandindo as periferias, principalmente em zonas de mananciais. A reportagem é de José Eduardo Bernardes e Pedro Estropassolas, do Brasil de Fato. As áreas de mananciais, elas estão já totalmente cheias. A gente não tem para onde ir, então nós ocupamos aqui, eu e as colegas, fizemos essa casinha aqui, eu ainda fui de bloco. Porque eu moro aqui, mas eu não acho que aqui é digno. O metro quadrado em São Paulo subiu 225%. E os aluguéis também subiram muito. O que fez com que, apesar do Minha Casa Minha Vida ter entregue 4 milhões de moradias, o déficit de 7 milhões subiu depois desse período. Por que que subiu? Por causa do aumento do preço dos imóveis. Quando você faz uma intervenção em qualquer lugar, quando você faz um PIL, uma operação urbana ou uma intervenção, um projeto urbanístico em algum lugar, o objetivo principal, é isso que é importante dizer, o objetivo principal é a requalificação daquele território, a revalorização daquele escritório. E qual a função da prefeitura? Qual a função do poder público nesse processo? Garantir que esse processo não expulse as famílias de baixa renda daquele local. Se a gente não dá o endereço a 5 minutos, a nossa mudança vai para o depósito da prefeitura, é justo fazer isso? Oprimir, dar minutos para tirar nossa mudança? Cadê nossos direitos de humanos? Não é somente a violência da falta do caráter, é a violência da necessidade. Vai se criando grandes mazelas, né? Já não basta. A gente vive numa região, que é a região central, onde todo mundo acha que está muito bem, que tem tudo. Não tem. Se a gente for ver aqui há grandes moções de miséria, imagina-se empurrando essa população para mais longe, sem acesso. Você precisa morar, mas você precisa lutar por um transporte. Você precisa morar, mas você precisa lutar pela saúde. Isso para quê? Porque a gente só não quer morar, a gente quer viver bem, né? Aqui precisa de investimento público, não precisa de ter mais investimento aqui, não tirar o que já tem. Daqui a pouco, a capital de São Paulo, ela não vai ter mais, é fronteira com Itacoa, porque ela vai pegar Itacoa e dizer eu tomando meu povo, tá vindo pra cá. Poá, Ferraz, Franco da Rocha, Perus, e é assim que vai. Vai fazendo um círculo que a cada vez mais vai afastando as pessoas para periferias da periferia e se criando exílios. Então, esse processo de expulsão e gentrificação é a história das cidades brasileiras. Daqui lá na cidade, mais ou menos duas horas e meia. Aqui você tem que apanhar duas, três condições para você poder fazer um tratamento lá do outro lado da cidade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL